Então vamos lá, vamos começar o seguinte, o Walter Schalke falou que o Santos não tem 2 milhões de dólares para pagar no Fernando Sobral. Se o Santos não, ele deu isso como exemplo, se o Santos não tem 2 milhões de dólares para pagar no Fernando Sobral, ou seja, o Santos só vai contratar o resto do restolho do rebostalho, como diria Armando Gomes nesse próprio programa. Outra coisa, a impressão que dá é que os caras não estão nem aí, é ferro e fogo. Ou o Santos se livra do rebaixamento e consegue uma boa campanha com o que tem aí, ou o Santos no ano que vem vai estar na Série B. Isso aí está fechadíssimo, o Santos não vai contratar jogadores de hierarquia, como eles dizem na Argentina, não vai contratar jogadores que precisem colocar o money, money. O Santos vai com o que tem aí e os William Maranhão da vida, com todo o respeito, o rapaz pode chegar aqui e jogar muito, mas não é o que o Santos precisa nesse momento. O Santos vai assim e o torcedor do Santos já pode começar a acender vela, porque com esse time assim vai brigar até a última rodada para não cair, se não cair antes. Mas fiquem à vontade. Exatamente, não, que essa negação aí ao valor do Fernando Sobral mostra que o Santos também não tem o dinheiro para trazer o Bayron Castilho, por exemplo, que também seria um investimento, uma contratação paga aí pelo Santos, que ainda não aconteceu na gestão do Rueda. O próprio Rueda e o Chalca também disseram na reunião que realmente vão continuar mantendo o padrão para trazer as contratações, em relação ao nível de investimento. Então, como você falou, o Santos vai continuar do jeito que está, as contratações serão apostas, acho que 99% das que o Rueda fez desde que assumiu o Santos foram apostas. A do William Maranhão agora, que é um momento que está mais claro que o Santos precisa de reforço, que precisa de um volante, ele também vai numa aposta. Então, esse ano, mais uma vez, pelo jeito, a coisa não vai mudar. O Lázaro, o que você mais tem de informação? Se alguém quiser falar sobre isso, fica à vontade, mas se tiver mais informação, passa aí. Eu vou só complementar a informação em relação ao Alisson, porque a pergunta que pode ficar, a interrogação que pode ficar na cabeça do nosso telespectador e do torcedor do Santos, de modo geral, é se o Alisson não vem, o Santos vai ficar sem receber do Al-Razen? Até rimou, né? Não, o Andrés Rueda garantiu na reunião do Conselho que vai acionar o Al-Razen na FIFA, vai tentar o transfer ban do Al-Razen, para que o Al-Razen não contrate jogadores, até pagar o Santos. Assim como aconteceu com o próprio Santos, com o Hamburgo, com o Atlético Nacional, com o Atipato, enfim. Então, nesse momento, o Alisson, por questão da lesão no joelho, vai ficar pelo menos seis meses aí parado, vai ter que passar certamente por um procedimento cirúrgico, e o Santos vai cobrar na justiça desportiva, no caso da FIFA, o seu dinheiro, o seu valor investido, e por enquanto não, investido não, né? Que o Al-Razen investiu, ou em tese, teria que investir e nunca pagou o Santos. E o que dá para entender, dessa parte de Alisson, Santos, William Maranhão, volante, é que o Santos já estava com o William Maranhão, já estava tudo certo com ele, já estava tudo certo com o Alisson também. Então, o Santos não tem outro na manga, né? Então, já que o Alisson machucou e já chegou o William Maranhão, está aí para assinar o contrato, dificilmente o Santos vá contratar mais algum volante, pelo que dá para entender, a impressão que a direção nos passa, é que, assim, chegou o William Maranhão, volante está ali, ticado na lista. Até porque, Felipe, os outros dois que estavam no radar, ou talvez os outros três que estavam no radar, precisam de investimento. Sim. E está claro e evidente que o Santos não tem para investir, que é o Fernando Sobral, o Almendra, Augustinho Almendra, e o Tchê. Mas hoje, na reunião, o presidente, além de ter pedido a desculpa, como a gente trouxe, ele falou que vai fazer um esforço maior para trazer o reforço. Mas dá para entender que é um esforço sem dinheiro? Mas, então, mas aí o meu entender já é diferente. Esse esforço que ele disse, porque até agora o esforço que ele fez foi para contratar sem dinheiro. Agora o esforço que ele tem que fazer tem que ser diferente. Ele tem que contratar, então ele vai ter que abrir um cobre aí. Mas eu acho isso, mas... Eu estou partindo desse pressuposto. Eu estou partindo de um outro pressuposto porque aí eu pego a fala do Schalke, que foi assinado embaixo pelo presidente. Que é aquela questão que o Schalke fala. Sabemos que precisamos contratar, mas também sabemos que precisamos ter um time administrativamente governável. Ou seja, e nesse momento é quando o Schalke descarta os 2 milhões de dólares pelo Fernando Sobral. Ou seja, se você não tem um esforço para conseguir 10 milhões de reais, que hoje com o dólar a 5 reais, está cada vez baixando mais, mas com o dólar a 5 reais seria 10 milhões de reais para contratar o Sobral, quem você vai conseguir numa fase de preço menor? Que é troco do futebol, né? Menor. Que é dinheiro de troco do futebol. Então, assim, e só um ponto. Eu acho, eu acho não, do frigiro dos ovos, fica claro que alguém foi enganado nessa história inteira. E não foi só o torcedor cientista. Porque no sábado, depois do jogo, veio o Edu Draceno em entrevista coletiva dizendo que na última semana foram feitas reuniões e nessas reuniões foram alinhados e discutidos e conversados sobre reforços.